Oi, gente! Vamos para mais uma aula do Oriente Médio? Desta feita, a aula é de hidrografia. Oi, gente! Estou dando as costas para vocês. Que coisa indelicada, hein? Mas vocês que estão anotando aí no seu caderno, no seu resumo, hoje nós vamos tratar sobre as águas internas do famoso Oriente Médio. Claro que você já desconfiou que, em termos de rede hidrográfica, é uma região pobre porque predomina o clima árido e semiárido. No entanto, devido a acontecimentos históricos fundamentais, apesar de uma rede hidrográfica minúscula, ela é fundamental, por isso é tanto estudada. Nós sabemos que o Oriente Médio é banhado por vários mares, muitos deles nós já falamos, como no norte do Irã e da Turquia, o maior lago da terra, mas chamado de mar, porque as suas águas são salgadas. É o que resta de um mar muito maior, mas que, devido a movimentos das placas tectônicas, foi isolado. Uma das áreas mais importantes em termos de economia do mundo, uma vez que aqui nós temos grandes produtores de petróleo. No norte da Turquia, nós temos outro mar muito importante, que os russos fazem questão de controlar, que é o caso do Mar Negro. Na época da Guerra Fria, era praticamente a única saída para áreas de água quente que a União Soviética possuía. Depois, nós temos um mar que separa a Turquia da Europa, que é o pequeno mar de Mármara. Acontece que, para você sair do Mar Negro e passar ao Mar de Mármara, que está espremido entre a Ásia e a Europa. Dos dois lados são a Turquia, Turquia Asiática, Turquia Europeia, Turquia Asiática, Anatólia, Turquia Europeia, Trácia, onde está a famosa cidade de Istambul, uma das maiores do Oriente Médio, uma das maiores do mundo. Para passar do Mar Negro para o Mar de Mármara, ou na direção oposta, você tem um estreito, aqui marcado pelo número 2, que é o estreito de Bósforo. Ele só tem 30 quilômetros de comprimento e apenas 700 metros de largura. Quer dizer que ele é bastante estreito. Quando passam navios aqui de grande porte, chega a dar uma impressão que o navio vai entalar, que ele não vai conseguir passar, mas evidentemente o espaço é suficiente. Na sequência, à medida que vamos caminhando para o Sul, ao sair do Mar de Mármara, você vai passar por um mar muito famoso, chamado Mar Egeu. O Mar Egeu que separa a Turquia da Grécia. Turquia, país predominantemente asiático, Grécia, país europeu. Os dois países têm uma rivalidade muito grande. A passagem do Mar de Mármara para o Mar Egeu é o número 1. O número 1 é outro estreito, chamado Estreito de Dardanelos. Ele é um pouco maior, ele tem 68 quilômetros de comprimento. O de Bósforo não tem nem a metade. E ele é um pouco mais largo. Ele tem 1 quilômetro e 200 metros de largura. Esses dois estreitos, anotados no mapa como o número 2 e 1, o 2 é o Bósforo, o 1 é o Dardanelos, eles são chamados de Estreitos Turcos. Depois a gente vai adentrar ao Mar Mediterrâneo, mar mais importante da história, liga três continentes, ao norte a Europa, a Europa Leste, a Ásia, ao Sul, a África. Nós temos, então, a letra C. Observem a letra C. A letra C é o famoso canal de Suez. Canal de Suez que está uma parte no Oriente Médio, já que está na parte do Oriente Médio Egípcio, que é a Península do Sinai, e a outra parte está no continente africano, que é a sua área mais extensa. A letra C, o canal de Suez, gente, é uma das maiores obras de engenharia da história. Ele foi construído de 1859 a 1867, mas ele foi inaugurado dois anos depois. Sua construção se iniciou no dia 25 de abril de 1859, a obra foi dada como encerrada no dia 17 de novembro de 1869, praticamente dez anos e meio depois que ela foi concluída. O capital era inglês e francês. O engenheiro responsável principal foi o famoso Ferdinand Lesepe. Inicialmente, ele tinha 164 quilômetros. Depois, ele foi aprofundado, alargado, preparado para outros navios. Hoje, ele tem mais que 193 quilômetros. E por onde passam incríveis 47 navios por dia. Então, uma grande quantidade, é um tráfego intenso, e que, obviamente, ele cumpriu o seu grande objetivo, que era ligar a Ásia à Europa, sem necessitar de controlar o continente africano. A distância seria muito maior se se fizesse o contorno africano, o caminho chamado de periplo africano. Ao deixar o canal Suez, que liga o mar Mediterrâneo ao mar vermelho, no sul do mar vermelho, entre o Digibuti, que é um país da África Oriental, do leste da África, do chifre da África, e o Iêmen, nós temos um dos estreitos mais importantes da Terra, marcado aqui pela letra A verde, que é o estreito de Bap el-Mandeb. Ele tem uma largura média de cerca de 50 quilômetros. Ou seja, os navios aqui passam tranquilamente. Hoje é uma área extremamente conflituosa, onde nós temos o problema da pirataria por parte da Somália e a instabilidade étnico-religiosa do Iêmen. Depois a gente vai entrar no Golfo de Adem, Mar da Arábia, Golfo de Oman, e aí a gente vai circular e entrar naquele que é o mais importante estreito da Terra, que é o estreito de Hormuz. O estreito de Hormuz, que tem uma largura muito variável, de 54 quilômetros, no seu ponto mais estreito, até 100 quilômetros. Então varia bastante. Controlado ao norte pelo Irã, ao sul pelo sultanato de Oman, apesar que na península ainda nós temos uma parte, um enclave dos Emirados Árabes Unidos, então uma região estratégica por conta da produção de petróleo. Aí você vai adentrar, evidentemente, ao famoso Golfo Pérsico, a área mais importante do petróleo do mundo. Se você quiser escrever no seu resumo, antes de entrarmos no estreito de Hormuz, nós temos o Golfo de Oman, no meio da trajetória, o Mar da Arábia, que faz parte do Oceano Índico. Entre o Mar da Arábia e o estreito Bab el-Mandeb, nós temos o Golfo de Adem. E como nós vimos, entre o Canal do Suez e o Bab el-Mandeb, nós temos o famoso Mar Vermelho. Ok, gente? Todo esse trajeto que nós fizemos, que é uma rota extremamente importante no comércio mundial, trata-se, evidentemente, de mares, de estreitos, de golfos, mas nós não falamos dos rios, ou seja, da hidrografia propriamente dita, da potamografia sendo mais específico. Hidrografia é o estudo das águas, podendo ser a oceanografia, que é a água salgada dos mares e dos oceanos, e a potamografia, que estuda as águas doces, os rios, principalmente. Enquanto a liminografia estuda a água dos lagos. Bem, pessoal, nós temos nesta região quatro importantes rios. Quais são? E nós já falamos destes rios. Vamos lá. O número um, que forma a Mesopotâmia, junto com o número dois, é o rio Eufrates. O rio Eufrates que nasce na Turquia, e que banha, além da Turquia, o território sírio e o território do Iraque. Então vejam, o rio Eufrates banha a Turquia, onde nasce a Síria e o Iraque. Ele é o rio extenso, ou mais extenso do Oriente Médio, são 2.800 quilômetros, uma boa dimensão, e banha e forma uma bacia hidrográfica de 500 mil quilômetros quadrados. Meio milhão de quilômetros quadrados são drenados pelo rio Eufrates. Perto das bacias hidrográficas brasileiras, é uma bacia pequena, mas no Oriente Médio, é uma bacia extremamente significativa. Depois nós temos o seu companheiro, que junto formam, neste intervalo, a chamada Planície Histórica da Mesopotâmia, berço das antigas civilizações. O número 2. O número 2, como vocês podem ver no resumo, é o rio Tigre. O Tigre que nasce na Turquia também, bem na fronteira Turquia, Síria e Iraque. Ele tem uma extensão um pouco menor, mesmo assim, para o Oriente Médio, é uma extensão ótima, 1.850 quilômetros, e sua bacia atinge quase 400 mil quilômetros quadrados. De tal maneira que a bacia da Mesopotâmia completa, ela abrange mais de 15%, praticamente 15%, por assim dizer, da área do Oriente Médio, que é muito significativo, aproximadamente 875 mil quilômetros quadrados. Agora, a gente não pode se esquecer, gente, que esses dois rios, ao chegar no sul do Iraque, em Basra, uma área de refinaria muito importante, eles se unem e formam um rio só, o Chá-Tel-Arabe, o Rio dos Árabes, que faz a fronteira entre o Irã e o Iraque, e que é um canal pequeno de 200 quilômetros. Mas se a gente somar todas as bacias, as áreas banhadas pelo Eufrates, Tigre e o Chá-Tel-Arabe, dá uma área de 1 milhão de quilômetros quadrados, cerca aí de 15% da extensão do Oriente Médio, extremamente importante. Então, essa área definida pelos rios 1, 2 e 3, fundamental para a economia, geração de energia no alto curso, sobretudo no território turco. Nós temos água, corrente, potável para a população, e fundamental para a agropecuária. É uma área onde se refina petróleo, onde se produz petróleo no vale. Então, é uma área estratégica para todos os países envolvidos. A Turquia, a Síria, o Iraque, o Irã e o Kuwait. Outro detalhe, como as grandes barragens hidrelétricas foram construídas do norte, no alto curso, ele nasce no planalto da Anatólia, da Capadócia, uma região muito acidentada, há muitos problemas políticos entre esses cinco países. Por quê? Porque é uma barragem hidrelétrica, ela pode controlar o fluxo da água e até interromper, e provocando problemas para os vizinhos, é aquilo que a gente chama de conflito pela água, que pode gerar no futuro a guerra entre estes países. A situação entre a Turquia e o Iraque, por exemplo, é bastante tensa por conta das grandes represas que resultaram da construção das hidrelétricas. E para finalizarmos, nós temos que falar do histórico Rio Jordão, fundamental para duas religiões monoteístas importantíssimas, de grande influência na história, na política, na economia, do Ocidente, já que eu estou falando do vale do Rio Jordão, onde se desenvolveu o judaísmo e o cristianismo. Vejam, então, o Rio Jordão é uma bacia endorreica. O que quer ser uma bacia endorreica? Ela nasce e termina no continente, ela não atinge a água do mar, a água do oceano, a bacia mesopotâmia vai para o Golfo Pérsico, que se comunica com o Oceano Índico, então é uma bacia exorreica, já a nossa bacia do Rio Jordão, ela nasce em terra e morre em terra. É claro que é um rio muito modesto, um rio de só 190 quilômetros, e que drenou uma área, uma bacia hidrográfica muito pequena, de apenas 18 mil quilômetros quadrados, mas é fundamental como fonte de água para a Jordânia e para Israel, e motivo da discórdia contínua entre a Síria e Israel, já que parte das nascentes estão nas colinas de Golã, que é uma parte do território sírio que Israel anexou na famosa Guerra dos Seis Dias. Então, uma região de discordância gera tensão, mas fundamental para o desenvolvimento, sobretudo do estado de Israel, o Rio Jordão. Gente, o Rio Jordão, ele é curioso, porque ele vai passar por dois lagos de águas salgadas, por isso são chamados de mares, no norte, letrinha A, aqui em rosa, em lilás, vocês estão vendo, é o famoso mar da Galileia, onde aqueles que creem, dizem que Jesus de Nazaré viveu boa parte de sua vida nas margens do famoso mar da Galileia, também chamado de lago Asfaltite, ou Keneré. Esse mar da Galileia está abrigado numa depressão absoluta, a mais de 210 metros abaixo do nível do mar, é um mar até de tamanho razoável, são cerca de 166 quilômetros quadrados, então, bastante significativo. E o nosso Rio Jordão, o Rio Bíblico, o Rio Histórico, ele termina a sua trajetória, o seu caminho no Mar Morto, que é um mar muito maior, de 605 quilômetros quadrados, e está no ponto mais fundo de todos os continentes da Terra, a 400 metros abaixo do nível do mar, o Mar Morto, que tem uma densidade superior ao corpo humano, tal a sua salinidade, que é a maior do planeta. Você pega um copo d'água do Mar Morto, um quarto é sal, uma salinidade oito vezes maior do que a média dos mares comuns. Então, desta maneira, nós analisamos todos os acidentes geográficos importantíssimos ligados à hidrografia do Oriente Médio. Rios, golfos, mares, lagos, estreitos, canais, golfos foram analisados nesta última aula do quadro natural do Oriente Médio. Fiquem bem, tudo de bom, até a próxima, gente. Continue estudando, moçada! E aí E aí